Serão-se todos, é só querer, todos os nossos sonhos serão verdade Mas o sonho já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, hoje a festa é sua, 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 hoje a festa é O que é isso?